Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seguimos na Pork Expo trazendo muitas informações de qualidade para vocês e eu estou aqui com o Marcelo Miele, que é pesquisador da Embrapa e vai falar um pouquinho para a gente a respeito do tema do painel dele aqui na Pork Expo, que é a respeito de custos de produção e estatísticas públicas. Então, como essa coleta de dados a respeito da sinocultura, da produção, pode ajudar também a trazer mais resultados, a trazer outras visões sobre esse setor? Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olá, Letícia. Sempre um prazer estar com as Notícias Agrícolas e trazer as informações da Embrapa para vocês. A questão dos custos de produção, como o título da palestra bem diz, ele é específico à gestão das granjas e ao dia a dia de casos específicos, ou seja, uma granja vai ter um custo, uma rentabilidade, um indicador econômico totalmente diferente de outras. Por que a gente faz a ligação gestão privada da granja e estatística pública? Porque a gente vê a importância de que esses dados que estão dentro do escritório, dentro da granja, eles transbordem para o ambiente público, sempre resguardando o sigilo dos informantes, para gerar informações para a cadeia produtiva, para o setor público, para os órgãos de pesquisa, para as universidades poderem desenvolver pesquisas, cenários, políticas públicas, projetos setoriais, que de certa maneira vão retornar como um benefício para o gestor privado. Ou seja, tornar essas informações do dia a dia do sinocultor um repositório de dados e transformar isso, colocar num liquidificador e ver o que é possível fazer, quais cenários traçar, quais são as realidades que estão sendo vividas pelo sinocultor, é mais ou menos isso. Perfeito, Letícia. Transformar algo que está fechado dentro do ambiente restrito, juntar essas diversas informações e poder levar isso para o público de uma forma mais mastigada, já levando informações que possam ser úteis no dia a dia. No nosso trabalho na Embrapa, no âmbito da Central de Inteligência de Aves e Suínos, como você bem sabe, nós estimamos os custos de produção e os índices de custos de produção. Nós temos também parceria hoje com o Instituto Mato Grosso de Economia Agrícola e a Crismat para fazer esses custos para Mato Grosso e também estamos discutindo com a ABCS, parceria em outras unidades da federação. Então, a gente tem essas estimativas e faz elas ou de forma mensal ou de forma trimestral. O nosso objetivo aí não é substituir a informação necessária para a gestão do dia a dia. Ela não tem este grau de precisão e nem pretende ter isso, mas sim gerar uma fotografia de forma mais afastada da granja, mas que abrange a totalidade de um Estado ou de um país. E isso é muito útil, como eu falei antes, para balizar a política pública, gestores. Temos também inserção em órgãos internacionais, como a rede Interpig, o Agribentmark, que os colegas do CPE relatam dados para essa rede. Então, é muito importante fazer esse elo de ligação do privado para o público e o retorno do público para o privado e sempre tendo a noção de que o grau de precisão entre um e outro nem sempre vai ser a mesma coisa. E Marcelo, como você disse, e o pessoal do Notícias Agrícolas acompanha, que a gente faz sempre a divulgação dos custos de produção para as finos e aves, que a Embrapa gentilmente abre essas informações para que elas sejam todas detalhadas entre custos com alimentação, com energia, com mão de obra. Mas para tornar essa coleta de dados e fazer com que esses dados virem, de fato, uma ferramenta para a implementação de políticas públicas ou para balizamento, para tomada de decisões do setor público, como que isso pode ser feito? Para além do trabalho que a Embrapa já realiza, que tipos de parcerias são possíveis de serem realizadas? Que tipo de recursos podem ser utilizados para isso? Perfeito, Letícia. Essa é a parte final da palestra, no sentido de sensibilizar também. Nós temos aí, além de parcerias formais com instrumentos jurídicos assinados, nós temos uma série de parcerias informais que tem cumprido muito bem, tem sido muito compreensivas da necessidade de abrir preços, abrir coeficientes técnicos para a Embrapa. Mas isso é sempre algo que nos preocupa e a necessidade de sempre estar melhorando, sobretudo na parte dos preços da ração e dos seus ingredientes, dos custos de instalações e equipamentos, que requerem um cuidado extra e às vezes podem distorcer os resultados finais. Esses dois pontos que você tocou, eu acho muito importantes. A questão da nutrição animal, a gente vem batendo nessa tecla há meses e meses e meses, né Marcelo? Inclusive com você, com entrevista sua no Notícias Agrícolas, com outros colegas também da Embrapa. Esse tipo de política pública, né, que você está falando, que pode vir a surgir a partir dessa coleta de dados, dessa compilação, isso pode vir também no sentido de pensar, de repensar a produção de grãos no Brasil, a informação de quanto que se tem de estoque de grãos, de onde esses grãos estão, né, para que o produtor, principalmente independente, que ali arca com os custos da nutrição animal, para que ele não fique à mercê de especulações ou de flutuações de mercado muito bruscas? Isso é fundamental e extrapola o trabalho da Embrapa. Nós temos visto aí um esforço grande por parte da Conab, até onde eu sei, demandada pelo setor, mas creio que também de forma propositiva, no sentido de ter uma informação mais precisa, não só da oferta interna, mas sim dos embarques e de como, sobretudo, o milho tem saído do país para não gerar movimentos especulativos. Então, esse exemplo que você trouxe sai um pouco da nossa competência de trabalho, mas ele entra na mesma lógica do que a palestra vem propondo. É gerar algo público para reduzir o que a gente chama de assimetria de informação, né, que é um lado saber muito e um grande número de produtores ou mesmo agroindústrias e cooperativas terem informações de menor precisão ou em menor número, que vão afetar aí as relações de troca. E aí, outra questão que você tocou também é a questão da estrutura, né, das granjas. A gente sabe que hoje o setor suinícola aqui no Brasil passa por um desafio muito grande. Alguns sinucultores que eram da área independente migrando para a integração porque não conseguem realmente segurar o rojão que está, a questão da disparidade entre o custo de produção e preço de venda do animal. E a gente esbarra nessa questão do upgrade nas granjas, né, a gente sabe que as tecnologias vão se modificando, que a gente tem o bem-estar animal, que precisa ser olhado, né, e que tem as exigências também do mercado internacional, além do mercado nacional, que a gente sabe que o consumidor cada vez mais fica ali mais seletivo e mais exigente. Esse tipo de dados também, da gente saber quais são os perfis, quais são os tipos de produção de carne suína, né, de suínos aqui no Brasil, também ajudaria a pensar como implementar mudanças sustentáveis nessas granjas sustentáveis, no sentido, assim, financeiramente sustentáveis, que o suinicultor, de fato, consiga bancar aquilo. Com certeza, Letícia. A gente entender qual a estrutura que está por trás do custo que a gente está estimando é fundamental. E aí ela transcende a questão da tecnologia, ela envolve questões de manejo, perfil da mão de obra, tem um ponto que a gente fala muito, que é o design da granja na hora do planejamento. Eu faço um planejamento e eu vou carregar aquele custo ou aquela ineficiência por 20, 25 anos ou 30 anos, que é a vida útil das instalações. Então, por exemplo, uma granja construída em uma área de restrição, uma região de restrição de área agrícola, que não tem área agrícola para absorver dejetos, ela vai carregar esse custo de transportar a uma maior distância ou ter que tratar os dejetos durante 20, 30 anos. Ou, de repente, se tiver um recurso ali, tratar esse passivo ambiental, transformar ele num ativo como energias, que a Embrapa também traz, essas informações traz esse tipo de pesquisa também, né? Perfeito. Transformar o passivo em ativo. E também, qual é o papel, voltando àquela pergunta inicial, do custo privado, política pública? É como eu faço uma modelagem de um custo de produção e, a partir disso, eu consigo simular a introdução de uma tecnologia, a mudança de uma prática, saindo um pouco da área ambiental, pegando a área de biosseguridade, que a gente viu bastante hoje nas palestras aqui da PORC Expo. Nós estamos trabalhando lá na Embrapa Sunos e Aves, de qual o impacto de diferentes vazios sanitários e origem de leitões no custo de produção e no custo de medicamentos. Então, como isso é possível? A partir de um grande esforço da equipe que conduziu isso, mas também porque a gente tem um modelo de custos que eu consigo jogar naquele modelo as variações a partir do impacto das origens e dos dias de vazio, na mortalidade, na conversão alimentar, no GPD, nos gastos com medicamentos. E, Marcelo, imaginando a disponibilidade desses dados e o que eles podem se tornar, sejam pesquisas, sejam políticas públicas ou orientações para que autoridades, sejam elas governamentais em qual instância for, consigam tomar decisões. Isso é voltado essencialmente para o pequeno e médio produtor, porque a gente tem aquela ideia de que o grande produtor, aquele que tem uma estrutura muito grande, que tem dinheiro para investir, talvez ele já tenha ali uma orientação técnica personalizada ali para a granja dele. Mas os pequenos e médios que estão nesse desafio, que estão ali tentando ficar com a cabeça para fora da água nesse período de desafio, talvez eles precisem dar essa ajuda um pouco mais, né? Sim, evidentemente o produtor de menor escala, ele vai ter menos tempo disponível, menos mão de obra ou menos recursos para contratar profissionais para fazer análise e acompanhamento de dados. A grande escala vai ter isso com mais facilidade ou pelo menos capacidade de aquisição. Mas a gente encontra situações das mais diversas, né? Pequenos e médios produtores com uma visão muito profissional na gestão, com acesso a dados para tomada de decisão e granjas de maior porte, às vezes, não tendo todo esse cuidado. Mas eu vejo que, no geral, é o que você falou. É uma necessidade maior das granjas de pequeno e médio porte poderem consumir dados que são feitos por instituições públicas ou mesmo empresas de consultoria. Então, para além da disponibilidade desses dados, né? E de toda essa informação e tecnologia e estatísticas, precisa também da viradinha de chave na cabeça do produtor ali, né, Marcelo? Para ele entender que ele precisa se tecnificar, se profissionalizar, né? Com certeza. Isso vale para todos nós. Quem de nós já não deixou de fazer algum tema de casa, porque está no dia a dia, acha que já sabe tudo. E isso vale também para o suinocultor, né? Então, a gestão, ela é tão importante quanto bioseguridade, manejo, conversão alimentar. E ela tem que ser encaixada lá, para também, o produtor não vai ficar só fazendo gestão. Ele tem outras coisas para fazer, mas ela tem que ter o seu espaço lá. Aí, gente. Marcelo Miele, então, da Embrapa Sinus e Aves, pesquisador, que você já viu no Notícias Agrícolas, trazendo várias informações para a gente, falando, então, sobre o tema do painel dele aqui na Pork Expo, sobre custos de produção, estatísticas públicas, como que isso pode, então, ajudar você, suinocultor, a se tecnificar, a melhorar a sua produção, entender o perfil da sua propriedade e também para que isso se torne políticas públicas, vinda lá de cima, seja do seu prefeito, seja da sua associação, seja de governantes que forem, né? Para tentar, então, dar suporte a esse setor, né, Marcelo? Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigada.